Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MÜZİK 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 A luz da vida, faz a luz, Ela se cantou A luz da luz da luz, Ela esteja do óbvio, A luz da luz da luz, Ela esteja do óbvio, Ela esteja do óbvio. A luz da luz é a luz. A luz da luz. O que você está na luz? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Amém. 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 Amém.